Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Espirilandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% meus filhos, e é o seguinte, vocês estão ligados que a gente fez a série de Metro Exodus em 4K deliciosamente? Ficou muito boa, maravilhosa, vocês estão ligados né, a gente zerou o game, tava maravilhoso E então, o que era perfeito, se tornou mais perfeito meu filho, sabe por quê? Porque saiu a versão Enhanced do Metro Exodus, vocês tem noção disso mano? Mano, vocês tem noção do que que a desenvolvedora foi capaz de fazer? Quando você pergunta, o Metro não pode ficar mais bonito que isso, pode filho, pode ficar mais bonito, e ficou mais lindo ainda tá? E a gente vai conferir em algumas game plays que eu fiz ali, algumas capturas, certo? Em missões diferentes, em terrenos diferentes, pra vocês verem como é que tá essa obra de arte Beleza, aí vocês não vão ver minha cara feia na face, não vão ver minha voz insuportável Vocês vão ver só a game play maravilhosa, beleza? Então tá bom, então, tamo junto, falou, falou, falou Tchau, tchau Tchau Nunca não ouviu assim. Assim uma semana não pode ser tão bom, Ane, não pode ser. Um deputado, os péssos do deputado. Olha como está. Está passando no caminho. Aquele escondimento, parece, deslizou. Seja que nos derrubou. Então, vamos para a Aurora, para que estão em direto na GES. Aurora! Isso é o deputado. Como você está? Pô! Bom, eu vou te ver. 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 Bom, essa vete é para o avrôra. Vamos lá! Bom, eu entendi. Então, a descer vai sair. Bom, o plano é o primeiro. Randevu na Gens. Como você está? Vamos! Bom, poltom aqui, aqui é uma espalda. Eles realmente gostam? Vamos! 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 Olha que maravilha! Vamos! Mão você! Espere! Que調 draft! TeuICO Beijo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 É uma coisa incrível, instruções dentro. Sim, material, извine. Você vai se pegar. Vamos, Artyom. Você tem um cuidado? Ok. Bom, parece que tudo. Um abraço. Um abraço, galera. Não parece que eles eram na soldados. Na regularna armada. O que é isso? Descubra! Ufa! Certo! Sabe? Poverir, o que está? Tchau, tchau. 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 Eu vou até fazer um pedaço para o seu tempo, então eu vou fazer um pedaço para o seu tempo. Então, eu vou fazer o meu pedaço. Vou fazer um pedaço para o seu tempo. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.